Olha pro céu, meu amor, vê como ele está lindo Olha pra aquele balão multicor, como no céu vai sumindo Olha pro céu, meu amor, vê como ele está lindo Olha pra aquele balão multicor, como no céu vai sumindo Foi numa noite igual a esta, que tu me deste o coração O céu estava assim em festa, porque era noite de São João Havia balões no ar, chão de baião no salão E no terreiro o teu olhar, que incendiou meu coração Olha pro céu, meu amor, vê como ele está lindo Olha pra aquele balão multicor, como no céu vai sumindo Olha pro céu, meu amor, vê como ele está lindo